Como a maior parte dos alunos está na rede pública, eu acredito que a prioridade é o governo tentar inserir essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas nos diversos âmbitos dos setores dentro da escola da rede pública. Então, dessa forma acho que a gente vai conseguir impactar o maior volume de alunos e ter os melhores resultados para toda a sociedade.